Olá, este é o Universine e hoje a gente não vai falar de filme, mas não deixaremos de falar sobre cinema. Trazer aspectos da sétima arte é a paixão que move a coleção Escrever sobre o Cinema, publicada aqui em Curitiba pelo selo Editora Aquadro. A iniciativa articula o pensamento crítico e acadêmico a respeito de realizadores e temas cinematográficos. Nós batemos um papo com eles e você acompanha tudo a partir de agora. Escrever sobre o cinema é um exercício que fascina os aficionados pelo tema desde muito tempo. Dos cineastas da Novelle Vague nos anos 50 e a clássica revista Caillet de Cinema, aos autores acadêmicos brasileiros como Ismael Xavier, Arlindo Machado e Jean-Claude Bernadé, sempre houve quem quisesse expressar em palavras aquilo que se via na tela. Essa prática, que algumas vezes é movida pela crítica mais direta de uma obra, pode também partir de uma leitura mais sistêmica e abrangente. De qualquer forma, o objetivo é sempre ver o cinema sob outra perspectiva. Em uma época movida pelas telas e o mundo digital, alguns pesquisadores daqui de Curitiba decidiram apostar em algo diferente, imprimir livros no papel. A coleção Escrever o Cinema surgiu em 2021, quando professores da Unespar, que abriga o curso de cinema e audiovisual, decidiram transformar trabalhos escritos na academia em livros para o público em geral. Em 2021, um colega, amigo meu, o professor Eduardo Baggio, ele perguntou para mim como é que eu tinha publicado um livro anterior meu, porque ele tinha interesse em publicar o dele. Eu tinha publicado esse meu livro usando recursos da lei de incentivo à cultura de Curitiba. E quando ele me perguntou isso, eu pensei, poxa, já publiquei um livro, e agora esse amigo meu quer publicar um outro, amigo pesquisador também de cinema. E eu tenho outras pessoas que eu conheço, muito próximas, também tinham textos, tinham dissertações e teses de mestrado, doutorado, que eu achei que seria legal publicar. Eu pensei, porque em vez de publicar mais um livro do cinema, por que a gente não publica uma coleção inteira de livros do cinema? A gente tem tido muitas publicações, muitas publicações, dissertações e teses, publicações que eu digo, que são depositadas nos repositórios das universidades. Mas a gente queria ter essa experiência, assim, de transformar aquelas dissertações e aquelas teses em livros. As obras são financiadas pela Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba, uma forma de trazer os textos para a publicação. Tudo isso é subsidiado, então são livros que a gente consegue investimento de recursos financeiros para pagar as pessoas, quem escreve, quem faz a edição, quem faz a diagramação, e principalmente, o nosso maior gasto é justamente na impressão dos livros, é um valor bem alto. Para a gente é muito importante essa ideia do toque, da materialidade da publicação. E a ideia de ser uma coleção é justamente isso, para criar um histórico, criar um lastro. A gente está vendo que é uma coisa muito grandiosa, mas uma coisa que, no fim, tem dado muito orgulho para a gente. Uma característica interessante entre o que se escreve numa pesquisa científica e o livro publicado é que o texto precisa passar por adaptações, para que possa ser experienciado de forma diferente entre os leitores. E, nesse sentido, é preciso revisitar o que se pensou lá atrás. E esse processo da escrita acadêmica, da escrita científica, ele é muito solitário, né? A pessoa está lá fazendo a dissertação, a tese dela, com acompanhamento da orientação, o professor ou a professora que dá a orientação, mas é basicamente isso, assim, né? Então, no processo da coleção, a gente tem umas 10 pessoas envolvidas ali que leem o texto, que contribuem, que fazem comentários e que melhoram o texto. E, quando você defende, seria o momento final, né? Aquilo não chega nas pessoas, né? Aquela pesquisa, ela continua na academia. Eu acho que ter ele publicado é a concretização, assim, de um processo muito longo de pesquisa e muito difícil. E é muito emocionante. Um trabalho extenso também de lidar com ele, passar pelas revisões, né? Ter as leituras das pessoas que ajudaram a deixar o livro muito mais interessante. Então, foi uma certa agonia da espera, assim, não chega nunca o momento de lançar. Quero colocar no mundo, tentar ver que as pessoas, fazer com que as pessoas leiam e comentem alguma coisa. Então, foi um tempo de alguma agonia. Acho que agonia é a resposta, é a melhor resposta. Mas aí, quando ele estava pronto, foi incrível, né? A sensação muito impressionante, assim, acostumado a lançar filmes e a primeira vez que eu lanço um livro, a sensação é bem diferente. É bem esquisito, assim, no bom sentido. Três títulos foram lançados recentemente pela coleção. A Verdade Estática no Cinema Documentário, de Werner Herzog, de Jéssica Frazão. O Cinema Disruptivo, de Oswaldo Candeias, Morte, Desengano e Marginalidade, de Cici Valente. E Brian de Palma, Opacidade Mascarada, de Wellington Sari. Todos eles trazem em comum o estudo dedicado a um realizador consagrado do cinema. Cici Valente, por exemplo, se debruçou sobre a obra de Oswaldo Candeias, diretor ligado ao movimento do cinema marginal brasileiro, em voga entre o final dos anos 60 até a década de 80 no país. O meu interesse pelo Candeias no cinema marginal brasileiro tem relação com o fato de ele colocar os personagens marginalizados de uma maneira que me chamava muito a atenção, inclusive em paralelo ao próprio cinema marginal, o histórico dos filmes marginais, que são mais escrachados, irônicos. O Candeias tem uma composição de personagens e de mise-en-scène que é mais poética, mais lírica. Ele foi um precursor e também um influenciador do próprio cinema marginal, porque ele estava na gestão dessa cultura marginal, que não era só no cinema, nas artes, na música, na poesia, na literatura. O cinema marginal tem uma característica muito interessante que me fascina, sempre me fascinou, que é uma subversão que não é abertamente politizada, porque com o acirramento da ditadura, a repressão política e a censura, era muito difícil expressar ideias políticas de uma maneira mais aberta e o cinema marginal, não só, mas uma cultura marginal do período, ela se voltou para a ironia. E essa ironia é muito forte, essa ausência de perspectivas dos personagens nos filmes marginais, a desconstrução da narrativa e, principalmente, a ausência de sentido nesses filmes, que é o que a gente mais... Nossa, não faz nenhum sentido. Isso, para mim, é muito político. Já o Wellington Sari estudou o Brian De Palma, um dos grandes mestres do cinema norte-americano, responsável por filmes como Os Intocáveis e Scarface. A ideia foi entender a maneira como o diretor pensa a produção das imagens em suas obras. Eu queria estudar a imagem quando eu entrasse no mestrado. Minha intenção é, assim, vou pensar uma forma de estudar a imagem. E aí o De Palma era a escolha que me parecia mais óbvia, não tive muita dúvida em relação a isso. Um cineasta que sempre se dedicou a pensar muitas formas possíveis de capturar a imagem e ele se manifestou, personagens que estão obsessivamente buscando imagens ou lidando com elas. Mas o De Palma é uma certa armadilha, as pessoas imaginam que ele só copia, que ele só cita, mas não é, assim, o que ele faz é utilizar essa forma já dada, já existente, para criar uma coisa por cima. Tem uma anedota muito famosa, que está no filme dele, chama Trágica Obsessão. Um sujeito conhece uma mulher que restaura quadros e ela conta para ele assim, atrás desse quadro existe uma pintura mais antiga e existe essa que eu estou restaurando. Se eu mexer totalmente, eu posso perder a pintura antiga e mantenho a mais recente. Ou vice-versa, é uma questão de escolha. Então o cinema dele é um pouco isso, assim, é fuçar, lidar, construindo, pintando em cima de uma outra coisa e obtendo uma outra coisa completamente diferente. Então ele é um cineasta que didaticamente ensina a você ter cuidado, ter um cuidado bem grande com as imagens. Ele não trata, por exemplo, de inteligência artificial, mas de alguma forma a discussão está lá, assim, a não ter uma crença ingênua nas imagens, porque as imagens, elas enganam. Uma frase que ele sempre repete, que é, subvertendo o Godard, ele sempre fala, o cinema é mentira 24 quadros por segundo. E parece que o prazer de quem está por detrás da coleção é justamente compartilhar o cinema, não só no olhar na tela, mas também por meio das letras. A experiência cinematográfica, ela tem a ver com assistir filmes, né, mas também com escrever sobre filmes, escrever sobre o cinema, né, o ato da crítica, o ato da pesquisa, o ato da análise, o ato da partilha. Então, para a gente, acho que todas as pessoas envolvidas na coleção escrever o cinema, a gente tem essa crença, assim, muito forte de que o cinema se faz e se partilha e se experiencia de diversas maneiras. Uma delas é escrevendo, outra é lendo, compartilhando. Então essa ideia é para a gente, em coleção, escrever esse título, escrever o cinema, tem muito a ver com esse fazer cinematográfico no sentido mais amplo e filosófico e poético possível também. Com os novos títulos lançados, a coleção conta agora com 11 livros. Se você ficou interessado em adquirir algum deles, basta entrar no site da Itiban Comic Shop e procurar pelos livros. A perspectiva é que a coleção ganhe novos títulos no futuro breve. E a gente, é lógico, fica na expectativa de poder acompanhar outros mergulhos cinematográficos desse pessoal. Este foi o nosso Universine de hoje. Se você quiser assistir outros conteúdos da UFPR TV, siga a gente nas redes sociais e no YouTube. A gente se encontra em uma próxima viagem cinematográfica. Até lá! E aí Tchau! 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 Tchau!